Fazendo a festa aqui do Festa de Reis de Campinas 2019 Uma festa maravilhosa, essa chuva que veio pra pensar isso em hoje Simbora curtir que tem mais brega com a gente Simbora Shalem Alô, Siquele Alô, Mãinha Morro dentro dos meus olhos e me pôs de uma mentira só pra me agradar Dá um grande jeito bonito e ainda pensa em mim quando vai se deitar Morte quando acorda todo dia é o seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Mexe pressão no meu inocente, fala que ainda você voa Toda sua vida era eu, todo era verdade Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mexe pra mim, é o que eu gosto Quanto mais você me ilude, mas eu te adoro Menino indecente, refígio e secares Quem é desse jeito que eu te calco Mexe pra mim, é o que eu gosto